Terminou o primeiro turno, o Lenders aí foi o grande campeão desse primeiro, houve aquele problema entre Guarani e Real Desportivo. Como é que você avalia tudo isso aí, esse primeiro turno, e quando é que já começa o segundo? O melhor é o seguinte, eu acho que quem trabalha, Deus ajuda. E você sabe que a nossa entidade, ela é uma entidade séria, onde nós já estamos com quatro campeonatos da nossa gestão, e sempre fazendo bons campeonatos. E hoje em dia, o campeonato com o Doutor Ney é retraência, porque tem credibilidade, tem respeito e honestidade. E hoje, tivemos um problema, onde o Real Desportivo jogou com um jogador com três cartões amarelas, e o regulamento diz que é uma suspensão automática, e ele jogou por irresponsabilidade dele, da diretoria. Então, o Santa Júlia veio para fazer a final com o Lenders, e o Lenders foi campeão. E, graças a Deus, tudo correu dentro da normalidade, e o segundo turno começará no dia 21 de outubro, que será dois jogos sábado, um das quatro às seis, e o no domingo, dois jogos. Tem alguma premiação aí para esse primeiro turno aí, Daniel? Não, não, a premiação que tem é que eles já estão na final, e já tem os três mil reais, que é a segunda colocação. Ah, tá certo então, tá bom, valeu, obrigado.